Por alguma razão, Trevor acha que tudo bem tirar a máscara quando 5 viaturas te pegam roubando o banco. Espera, mas vocês estão com marcas de tiro e sangue no vidro do carro. Além do mais, vocês estão vindo em alta velocidade do local onde o roubo aconteceu. Como diabos esses policiais não estrearam nada! Trevo diz isso, mas passa alguns segundos e ele já liberta a refém. Tipo, tá isso? Essa foi a pior argumentação de todas. Ah, claro, flashback. O clichê do rico decepcionado... Lamar já trabalhou no Ubisoft. Ninguém tira pelo menos os sapatos ao dormir em GTA. Se emendeixe o cliente de lado pra bater papo com o funcionário. Por acaso o Michael costuma se esconder no carro em caso de algum suposto roubo que possa acontecer? Michael definitivamente deveria melhorar esse sistema de segurança dele, porque já é a segunda vez que Franklin entra na casa sem ser convidado. Eu quero dinheiro, porque vi que você tem. É claro que não vamos sequer chegar nesse bar, porque claramente vai acontecer algum problema no meio do caminho. Ah, GTA, nem um pouco previsível. Michael sequer sabia onde o caminhão tava, apenas sabendo do local que Jimmy havia mencionado. Mas ainda assim, convenientemente, ele chega no exato momento em que seu barco está cruzando a estrada. Michael confia seu carro a um cara que recentemente assaltou a sua casa. Quando o Michael diz isso, o treinador ainda estava no quarto do casal. Mas quando o Franklin aparece e ouve a mesma fala do lado de fora, o cara já havia pulado a janela. E por acaso só tem uma casa nesse bairro? Coincidentemente, Michael liga no exato momento em que Friedlander estava procurando pelo nome dele na agenda. Em nenhum momento eu vejo esse personagem de GTA entregando o dinheiro ao caixa depois de comprar alguma coisa. Nessa missão, você precisa remover os vírus do computador de um programador da Life Invader, o que é estranho porque o mesmo cara era um programador que não sabia simplesmente acessar um antivírus e apertar um único botão. Esse celular hiper moderno já mostra o header interno apenas retirando a tampa da bateria. Meu Deus, a comunidade que joga a franquia GTA percebe que a série a todo momento faz piada do mesmo público jovem que consome seus jogos, removendo cinco pecados. O que mais me assusta nessa cena é o que o cara estava pensando, tipo, ele ia parar uma conferência ao vivo inteira apenas para atender o celular? De onde eu venho, isso se chama smartphone. Referência a Nico Bellic. Em nenhum momento o Lester explicou como se tira foto nesse óculos. Ou suponho que, julgando pela forma como as imagens foram tiradas, o sistema é controlado atualmente? Sim, eu sei o que você está imaginando. É um pouco conveniente ter uma construção ali perto até o teto da loja justamente para possibilitar a Nico subir até lá. Ninguém nesse bairro chama a polícia porque tem um mongol parado no telhado tirando foto da tubulação de ar. Ninguém estranha um tiroteio na rua, mais um dia normal em Los Santos. Para uma loja de materiais que vale milhões de dólares, esses vídeos estão risonhamente fáceis de quebrar. É claro que ele ligou a TV no exato momento que o repórter se referia a um assalto. A morte de Johnny nesse jogo foi a mais ridícula e desnecessária de todos, parece até que a impresudiava o personagem. Isso é uma ótima representação da ignorância norte-americana. Se o freezer pode ser aberto pelo lado de dentro, por que infernos eles não saíram dali antes? Por algum motivo que só Deus sabe, esse sujeito ainda continua parado igual um mongol depois de ver que alguém está atirando de sniper naquele local. O modo especial de travel o confere adrenalina, mas por algum motivo isso também o concede um corpo de aço para não ligar para essas balas. Ah, Vinícius, é que ele fica mais resistente. A dor, meu querido, a dor. Isso não significa que se abrir a porra de um buraco no seu peito você não vai morrer. E eu fico impressionado em como uma casa cheia de homens armados é incapaz de matar um único cara. Hã? Mas a TV é sua, você está se desculpando pelo quê? Sério, mas como eram essas merdas que acontecem na vida dele? É isso? Não me impressiona que nessa cidade tudo seja assaltado. De fato, porque a TV não era sua, ô mongol. Mas por que em infernos Michael está estressado com o Jimmy? Ele acabou de fazer um serviço contando os planos de Tracy no iate. Suponho que Michael gosta de se fingir de sonsso na vida? Mais um motivo para agradecer, Jimmy. Meu Deus, que família perdida. Ninguém se importa com esse cara sendo atropelado para o jet ski. Na verdade, a Record fica no Brasil, Trevor. O que quase tudo que eu pego para analisar sempre é a p*** de uma personagem esquizofrênica. Eu sei, ele é muito ingrato, Trevor. Trevor está andando igual um lunático pela cidade. Ainda assim, ninguém chama a polícia. Invasão de propriedade privada. Luz ligada ao dia. Como é suposto que ninguém viu esse cara ali do lado? Ou ele spawnou do além, ou temos um grave problema de cegueira nesse casamento. Nesse momento em que Trevor e Michael se encontram pela primeira vez depois de nove anos, em vez de termos alguma briga pela revelação da mentira de Michael, temos uma missão de resgate no lugar. Trevor e Michael entraram aleatoriamente no programa de Leslow. Ainda assim, graças ao nosso ponto e os roteiros, eles chegam convenientemente no momento exato em que Tracy vai se apresentar. E por que até agora não apareceu nenhum guarda para tirar os dois? Até porque eles apenas entraram porque Trevor quase espancou um funcionário. Mas o carro de Michael é azul e não vermelho. Esse nem é o mesmo modelo. Gostando de ser uma cidade com uma epidemia de pessoas que falam sozinhas. Dave é um homem corrupto que não sabe o que significa queima de arquivos. Ok, Michael estava indo para a autópsia. Mas como diabos, ninguém mediu os batimentos cardíacos ou a pressão dele anteriormente para confirmar a suposta morte. E aliás, tudo isso se tratava de um plano de Dave para Michael se filtrar no local, certo? Mas antes de fazer Michael apagar, ele não explicou bosta nenhuma. O que pediu Michael de sair da maca e gritar pedindo socorro? Por algum motivo desconhecido, depois desse atentado de Michael, nenhum federal ficou na cola dele. Afinal, ele sabia a identidade dele ao tentar fazer a autópsia. Mas não importa que crime você faça em GTA. Afinal, os policiais sofrem de Alzheimer se você simplesmente se afastar. Então qual o ponto de pedir para ele ligar? Já se trocou? Oh, meu Deus, não. A Rockstar deveria me reembolsar pelos segundos que passei jogando essa missão. Jimmy joga a mesma cena do jogo todos os dias. Essas mulheres continuam nos jet skis mesmo depois deles serem assaltados. Suponho que elas acham irado pegar carona com bandidos. E esse cara simplesmente ficou cego por alguns segundos e não percebeu que essa estrada era fim de linha em alguns metros. Os policiais estavam atrás do grupo de helicóptero desde Grove Street, mas por algum motivo eles perderam eles de vista a partir do momento em que entraram em Mar Aperto. E se a mulher que traiu ele várias vezes, escondeu ter um perfil em um site pornô. As pessoas dentro desse carro forte não percebem que tem um veículo em alta velocidade em sua direção. Você percebe que a cidade tem as piores viaturas quando os policiais perdem de vista um caminhão de lixo. Não uma Ferrari ou um veículo de fuga qualquer. E sim o fudendo caminhão de lixo que simplesmente sumiu do radar após sair da parte mais urbana da cidade. Todas as personagens nesse jogo tem um estranho timing de ligar perguntando sobre a missão quase que exatamente no momento em que ela acaba. Então seria duas coisas. Então o que é? Set em Liberty City. Meltdown! Tudo está sendo tirado no escritório verde. Vamos olhar para a crise financeira. E depois vamos arrastar tudo em uma batalha realmente simplista entre dois yuppies. Jesus Cristo. Mas seria ok se eu lhe dê um abraço? Essa chute parece curta por alguma razão ou outra. Porque é ruim. Eu preciso ver você. Vem para a Fuerta Blanca. Me arranquei na senhora road e trai o Sr. Clinton. Ei, olha. Franklin? Eu não sei o filho. Eu não quero ele se encaixar. Diz o cara que enfiou Franklin nas missões mais perigosas até agora. Menos cinco pecados por essa missão. Porque diabos esse tanque fica parado ao invés de atirar neles logo de uma vez. Travel sai de cima do trem e começa a pilotar no ar. Travel pula dessa altura e ainda assim vive para contar a história. Depois de pegar a neurotoxina, Michael ainda participa de um tiroteio. Sabendo que qualquer deslize poderia muito bem soltar a toxina que ele carregava. Como infernos dá para discernir o cadáver sendo que ele foi sepultado há nove anos. No mínimo era só para ter osso. Avenis, mas não é frio. Ok, mas pelo menos era para estar em um estado irreconhecível. Por que Travel atacou a arma em Michael? Não é como se ele não precisasse uma vez que ele estava fugindo dos chineses. Julgando o fato de que o dono do celular coloca as fotos para cada contato. O que deu em Travel para botar a foto do cachorro do Franklin no contato de Lamar. A viagem durou dez minutos. Eu vou presumir que você cheiratou isso tudo e leu em questão de segundos. O que, Lester criou um sistema que apresenta para ele uma única página com todas as informações de quem ele quer? É um pouco improvável, vamos lá. Quanto esses caras da legenda ganham pelo serviço? Franklin percebe que Michael está desaparecido e o momento em que ele começa a rastreá-lo e está perto da fonte do sinal condiz com o momento exato em que Michael estava sendo levado para a morte. Convenientemente, claro. No tempo que Michael ficou pendurado de cabeça para baixo, ter caído e levantado tão facilmente seria quase impossível. É realmente tão fácil você encontrar alguém nessa cidade simplesmente dando o nome pessoal e o do bairro? Estamos falando de encontrar alguém sem ajuda de equipamento algum, apenas indo até o local. Tipo, qual seria o número da casa, meu Deus do céu? Bom, se sua vida passa a ter um enorme significado apenas porque seu nome está como produtor associado de um filme, tenho péssimas notícias para você. Então seria melhor colocar alguma guarda na entrada proibindo a passagem que não seja de funcionários, não é mesmo? Ou suponho que você tem capacidade para todo mundo que cruza esse local? Esses agentes continuam sem fazer nada mesmo depois de Steve atirar. Então rouba? Você mal dirige seu próprio carro nesse jogo? Amanda, não é isso ótimo? E isso é realmente o tempo que nós temos. Espero que isso vá sem dizer, mas a família é um pouco mais caro. Como é possível que alguém se consulte com esse terapeuta? Por algum motivo, as turbinas sugam mole, menos o que ela carrega. Esse exército super bem treinado não consegue lidar com um simples homem armado sem proteção alguma. E o fato de matar Travel ser uma opção não obrigatória faz esse jogo merecer um pecado. Infelizmente, acho que não conseguimos encontrar pecados interessantes nessa obra, mas quem sabe um dia, em algum outro título da franquia GTA, a gente consiga o ápice do sucesso mostrando os pecados dessa maravilha, não é mesmo? Eu juro que tentei, juro que procurei em todos os detalhes achar coisas interessantes para colocar nos pecados, mas, né, GTA V, mesmo sendo uma das histórias que eu menos gosto, acho que existe horas que a gente precisa ceder, não é mesmo? Não se esqueça de conferir a descrição, sempre tem uma surpresinha de alguma rede social que você precisa conhecer, ou o link da merda da Twitch que volto a insistir em dizer para vocês seguirem. Então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo, e até mais, meu povo.